Calma, calma, eu venci no meu céu, é no vilado e na terra Aquele que é vencedor, é lá em São Gabriel, tem um pronunciado em maria Agradecemos a todos, calma, calma, do fundo do coração Calma, 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 eu venci no meu céu, é no vilado e na terra Aquele que é vencedor, é lá em São Gabriel, tem um pronunciado em maria Mais uma, velho! Mais uma, velho! Eu penso bem, tô imaginando, tô lá que você vai, desse lado eu também vou Vai lá, 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 vai lá Eu vi meu amor chorando, meu amor no coração Eu penso bem, tô imaginando, tô lá que você vai, desse lado eu também vou Obrigado, minha gente, é aí, pela sua presença, é lá que você vai, desse lado eu também vou Obrigado, minha gente, é aí, pelo amor chorando, meu amor no coração Eu penso bem, tô imaginando, tô lá que você vai, desse lado eu também vou Obrigado, minha gente, é aí, pelo amor no coração Eu penso bem, tô imaginando, tô lá que você vai, desse lado eu também vou Obrigado, minha gente, é aí, pelo amor no coração Eu penso bem, tô imaginando, tô lá que você vai, desse lado eu também vou Amo, gente Amo, gente Amo, gente Amo, gente